Do passado mil sonhos me fizeram viajar Para um mundo de emoções que eu nunca vi Vem comigo, vem sonhar Nesse som que descobri Que me dá essa vontade de contar Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir nem sofrer Existiria a verdade Verdade, verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar Amar como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir nem sofrer Amar sem mentir nem sofrer Se todos fossem iguais a você Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem no mundo iguais a você É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a prata que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Pego um garoto e canto uma canção E nele dou um beijo com empolgação Do beijo e da faísca E a turma toda grita Que o povo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Do beijo que eu dei nele assim Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Garoto pegou fogo em mim Sigo entediando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que existe E é proibido fumar É proibido fumar Não gostei em meu Cadillac Um mecânico outro dia Pois há muito tempo Ao conserto ele pedia E como vou viver sem o caramba Pra correr meu Cadillac Bibi Quero consertar meu Cadillac Muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava Calhambé Bibi Quero embozinar o calhambé Saída lá por cima um pouquinho desolada Confesso que estava até um pouco envergonhada Olhando pro lado da cara de malvado Calhambé Bibi Cozinei assim o calhambé Bibi Bibi E foco um garoto sem sinal pra eu parar E no meu calhambé Fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Calhambé Bibi O grupo quis andar no calhambé Bibi 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 E muitos outros gatos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e com caramba Fui gostando do calhambé Bibi Quero conservar o calhambé Bibi 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 Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado no campo Mas o meu coração na hora exata de trocar Meu coração ficou com o calhambé Bibi 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 Meu coração ficou com o calhambé Bibi 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 Essa é uma das muitas histórias Que o senhor Roberto contou E que fez a cabeça de muita gente Hoje, com a permissão dele e do geral Eu tô pilotando esse calhambé Com muita honra, orgulho e um imenso carinho Taddeca Bibi 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 Número é meu coração Taddeca Bibi Abone Com muita gente 量 Divés Aaaaaaaaam E読 Aaaaah Agora As is held 4 work Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, praia sem fim Rio, você que foi feito pra mim Cristo, meu ventor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, céu de mar Dentro de mais um minuto estaremos no galeão Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio que mora no mar Sorriu pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sol Rio, serra de veludo Sorriu pro meu rio, sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua É sol, é sol, é sol, é sol Tão se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme, que não se cansa Meu rio que balança, sorriu, sorriu, sorriu Vento do mar no meu rosto E o sol a queimar, queimar Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar E o zinjaneiro Eu gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mar, dessa gente infeliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz Que eu, o meu amor Se eu não me quis Ah, se eu não me esquecer E só em teus braços eu não faço sem E se eu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Porque sonhar é pensar Que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói Dói No coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem O que dizem Os teus olhos Sim Promessas Fiz 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 projetos Pensei Tanta coisa E vem o coração E diz Que só em teus braços Eu ia ser Feliz Eu tenho esse amor pra lhe dar O que é que eu vou fazer? Eu tentei e esqueci E prometi Apagar da minha vida esse sonho E agora o coração me diz Que só em teus braços, amor Eu ia ser feliz Que só em teus braços, amor Eu posso ser feliz Esse teu olhar No mundo encontra o meu Fiz pra elas ter tantas coisas Que eu nem posso acreditar Que só em você sonhar É pensar que eu tenho Eu tenho esse amor pra lhe dar O que é que eu vou fazer? E você esqueci Mas a ilusão que prometi Quando se desfaz Apagar da minha vida esse sonho O coração de quem sonhou O coração de quem sonhou Sonhou demais Que sonhar Se eu puder Vim e assim Feliz O que tu tem Os teus braços Os teus braços Os teus braços Os teus braços Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia, de repente, você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentada à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Nessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existem E esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Me odeio e já não precisa Falar comigo nem gozo assim Obrigado Brigas para depois Ganhar meu carinho longe de mim Se eu aumento a voz Você faz bem sim E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora dizendo me amar Pois sei Que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia Da ti eu conheço Eu prendo você No meu coração Quero ver você Te fazer mãe Então Preso no meu coração Quero ver você Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia De repente você volte Para mim Um sendimento É A Maravilha e Eu Didi O que Será que será Que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando Versos Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Que estão falando alto pelos botecos Que gritam nos mercados que com certeza está na natureza Será que será o que não tem certeza nem nunca será O que não tem certeza nem nunca será O que não tem tamanho Será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes Que juram os profetas embriagados E está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No colo dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos Será que será o que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido nem nunca terá O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os filhos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será que será que será O que será que será que será O que será, 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 será? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sentiu pra despedir, se sentou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vontade parou A namorada que contava as estrelas Parou para ver, ouvir e dar passagens A moça triste que vivia calada sorriu A casa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se acanhou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sentiu pra despedir, se sentou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era amor pra sair no terraço e dançou A roça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu E a cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sentiu pra despedir, se sentou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era amor pra sair no terraço e dançou A roça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas para mim, o velho fraco que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual nasceu E cada tempo cantou Depois da banda passar, cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração Amar é perder o tom Nas colmas da ilusão Amar é perder o tom Nas colmas da ilusão Do sentido Vou andar, voar Pra ver o mundo Nem poder ver se o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, voar Pra ver o mundo Nem poder ver se o mar Encheria o que eu tenho de fundo Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo Tanto amor E o que eu sofrer Para mim Estou jurada Pra morrer de amor Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto Da paixão Dava pra ver O tempo ruir Cadê você? Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Que vai crescer Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida Vida Que vai nascer Lá dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem Me fazer feliz Porque eu te amo Porque eu te amo Me fazer feliz Eu te amo Dizendo em mim Eu te amo Esqueço Que amar É quase uma dor Uma só Sem Viver Ve 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 Vem 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 If Vo Vo Vou te contar, os olhos já não podem ver Pois acho que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinha O resto é o mal Tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vê de mancinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinha Quando eu te vi primeiro A hora de me passar Quando você chegou Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O mundo e o sol É mesmo o amor E é impossível ser feliz sozinha Você Sorrindo de manhã Por seu sorriso rindo à luz Por seu sorriso rindo à luz A paz de seus alunos Você Sereno bem de amor em mim Você, você, a tristeza que eu vi Se foi mesmo ser pra mim Vem mais, pra mim, mais só Dia de luz, festa de sol E o parquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar, sem intenção Nossa canção vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz Dia de luz, dia tão azul Volta do mar, desmaia o sol E o parquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do fundo E o barquinho no coração Deslizando uma canção Tudo isso é paz Tudo isso traz uma calma de verão E então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Vivo sonhando, sonhando, sonhando Meu ar é sem fim Vivo sonhando, sonhando Meu ar é sem fim Vivo sonhando, sonhando Meu ar é sem fim Vivo sonhando, sonhando O barquinho vai Estranho, Estranho, Estranho Brasil, meu Brasil, brasileiro Meu mulato insoneiro Vou cantar-te os meus versos O Brasil, samba que dá boboleio Que faz ficar o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro Em fevereiro Sem carnaval Sem carnaval Tenho um bus que é um violão Sou flamengo e tenho um gatinho que é uma beleza Sou baby, sou baby Posso não ser o mesmo líder Pois é Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam E essa é a razão da simpatia, do poder, do alvo mais e da alegria Por isso eu digo que moro Por isso eu digo que moro Não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu fone no ventilador Só tem clipeirão em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar meu amor Tudu Tintins O chefe dos parentintins Vidro na minha calçalim Eu vi uns patinhos pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair num toró Estou me sentindo tão só Ontem a dor de mim Pintou uma chance ilegal Pula-se lá na capital Nem sei que seja ginacional Meu amor Vai Brasil A última ficha caiu Eu penso em você na arandeia Explica que tá tudo bem Eu sou um luto da lei Eu quero voltar Pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair num toró Estou me sentindo um geló Eu sei o tesouro é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma toque de ti A fim de encarar o seri Com as pessoas do nosso senhor O sol nunca mais vai se impor Eu sei o tesouro é no mar Eu sei o tesouro é no mar Eu sei o tesouro é no mar Que se entendem sem falar Como dois meninos Fizemos de todo o amor Como dois meninos Fugimos de tudo um dia Fizemos tudo um dia E ficamos sem saber Como dois meninos Nós brigamos por tolice Entendemos a saudade Nunca mais nós dois Seremos como dois meninos Do passado mil pessoas Me fizeram viajar Revolução Rebeu-te e seresta Vou vivendo em união Paz e amor A esperança que alguém colocou no ar O sorriso e a força encontrando no ar Quero mais Nesse sonho viajar Muito mais E o jeito é deixar Sua mente se envolver No mundo de imaginação Deixe o som Levar você Levar você A overdose da emoção Por um dia Por um dia de festa No tempo de evolução Rebeu-te e a luz Rebeu-te e seresta Muito mais Muito mais Muito mais E o jeito é deixar Sua mente se envolver No mundo de imaginação Deixe o som Deixe o som Levar você A overdose da emoção A overdose da emoção A overdose da emoção Que hoje sempre foi canção